O tempo está fechado lá para as bandas do Timon. O time é o lanterna do campeonato piauiense e além da união do elenco e até da oração entre os atletas, a comissão técnica quer melhorar o time, dando mais intensidade aos treinos. A primeira coisa a fazer é trabalhar. Muito trabalho, porque de facto a situação não é boa e só se resolve trabalhando, corrigindo os graves erros que a gente cometeu. O pessoal entendeu que a gente tem chance de não cair ainda. Faltam novos jogos e para não cair é trabalhar. Não é só com conversa que a gente vai sair dessa situação. É com muito trabalho e muita dedicação e união do grupo. É isso que a gente está apelando, para a união do grupo, para se unir, para a gente poder chegar no nosso objetivo. Durante os treinos da equipe, foco no trabalho tático e no posicionamento dos jogadores. Quatro novos atletas já foram integrados ao time. Um deles, o volante Sandro Bacabal, chegou com o discurso de ajudar a Águia Soberana. Cheguei para compor o grupo, para ajudar, saber a dificuldade que o grupo está passando no momento, mas ainda faltam nove partidas. Então vamos de passo a passo, de um a um, para ver o que a gente pode fazer até o final do campeonato. Cada um dos nove jogos que o Timon terá na primeira fase do estadual vai ser encarado como uma decisão. Afinal, o time precisa urgentemente somar pontos para evitar o rebaixamento. Mas sabendo que não é fácil. Mas o objetivo hoje é não cair. Não vamos ser sonhadores para já. Se chegar na última rodada e a gente tiver chance, tudo bem. Mas o que a gente quer ter chance na última rodada é estar livre do rebaixamento. Para tentar espantar o mau tempo, o Timon enfrenta o Piauí no estádio Lindolfo Monteiro, para quem sabe viver dias mais tranquilos.